Eu tenho uma pergunta do Jonas Rocha Aqui Como anda a sua Pergunta, como anda a sua relação com Romário Se você jogasse hoje com sua atual experiência e vivência Você evitaria o conflito com Romário Com relação à Braçadeira Isso foi no Vasco? Foi, foi no Vasco Cara, acho que assim Romário foi um amigo Lá atrás Muito vaidoso Egocêntrico Espero que ele não entenda Isso como defeito Todo mundo é vaidoso Se não, a gente Se não, não cortava cabelo Fiz implante de cabelo Então também sou vaidoso Também sou vaidoso Egocêntrico, enfim E com uma cabeça particular Só que ele tem 5 anos a mais que eu E em algum momento lá atrás Ele me ajudou muito Foi muito legal pra mim Chegou lá na frente Quando a gente passou a ser concorrente E aí é de tudo De mulher, de título De artilharia De vaga na seleção A gente passou a ser concorrente A gente começou a ter conflitos E quando a gente começou a ter conflitos É... Essa semana eu descobri também uma outra coisa legal Vou falar aqui pra vocês É... E o cara que fala o que quer Fala o que pensa, né Na história da abraçadeira Falei que o rei queria isso, né Que era o Eurico Ele falou Então agora a corte está completa O rei, o príncipe E o bobo E eu descobri essa semana Que o bobo não é o... O pior do castelo Ele era o único É o único que fala a verdade Tinha direito a zoar o rei E de falar a verdade E falar a verdade, é E não ser o rei Então era uma figura importante É... Enfim... Mas... Tô cagando pro príncipe, rei, bobo E acho que isso foram... Isso foi me ferindo Foi me afastando E... E... Cara Hoje Eu chego lá na praia Se ele fala, eu falo Se ele não fala, também não falo Eventos Na casa dele Que já foi minha casa, né Ah, é? Ele mora na casa que era minha É... Eu não vou mais Até porque tô morando aqui Mas... Não vou mais porque O egocentrismo atrapalha É tudo girando em torno dele E... Cara Isso pra mim não dá, entendeu? Eu prefiro estar com os meus Entendi Que a gente... Vive em... Em comunidade Em comunhão Eu não sei, Paulo Eu sou bom com as palavras Em comunhão A gente vive em sociedade Sim Sabe? É bom pra mim, é bom pra você É bom pra ele, é bom pra todo mundo Entendi Entendeu? A conta veio e a gente divide É... Enfim É... Entendi É isso que eu prefiro Mas eu não quero Não gostaria de... Falar mal Acusar Pra mim é... Ele lá, eu aqui Não mexe comigo Não mexe com ele Tá tudo certo Entendi Mas a pergunta dele era Se fosse hoje Você brigaria pela braçadeira? Não, não brigaria Com a cabeça de hoje Não contei a história verdadeira, né? Nós tínhamos tido atritos Antes da braçadeira, tá? Antes da braçadeira Atritos Ele fez lá um bar Me botou sentado numa bola murcha Eu fui perguntar a ele É, pô Tu pensa que é o quê? E a gente começou a ter atritos Ter... 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 É Beleza Quando teve... Quando foi pra ter o Mundial O Eurico sempre Quis ter... Quis botar o Vasco No patamar mais alto Pra isso precisava ganhar o Mundial Claro Porque o Flamengo tinha ganho em 81 Né? Ele conseguiu fazer o Mundial Conseguiu que a final fosse no Rio Montou um time do cacete Não sei o quê Não sei o que lá Quando ele Contratou o Romário Ele me chamou e falou Cara Testei o Viola Testei Donizete Testei Um monte de gente Com você E não deu certo Deixa eu contratar o Romário Só pro Mundial Que é uma coisa importante Que é uma coisa importante pro clube Pra instituição Ok Ok Teve o Mundial Todo mundo sabe como terminou Eu perdendo o pênalti E ninguém tinha tido férias E aí as férias Como é que foram as férias? Isso foi em janeiro Janeiro As férias foram fracionadas Tá Como fracionadas? Saiu um de férias Ah tá Aí eu voltava a sair a outro de férias Tá Foi 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 dando férias assim De 15 dias Como eu perdi o pênalti Eu fui o primeiro a ir embora de férias Aí eu fui pra Angra Esfriei a cabeça e tal Esfriei a cabeça Quando eu voltei Tava lá o Romário Aí eu fui no Eurico Era só pro Mundial Não era só pro Mundial? Aí ele Não Cara Eu não consegui contratar só pro Mundial Fiz 3 anos Falei Então você fica com ele Caramba E eu saio Claro Eu tinha propostas Não quero Não quero Não quero Aí foi a nossa Grande briga Ele falou Não dou Não vendo Não troco Falei Que você tem meu Um pedaço de papel Mais nada Você não tem nada meu Você não manda em mim Não dou Não vendo Não troco E aí ficou aquela guerra Eu não jogo Não jogo Não jogo E aí Ele combinou com o meu empresário Fiquei um período ali Sem treinar Sem jogar Ele combinou com o meu empresário Se ele voltar E jogar duas partidas Eu empresto ele Tinha o São Paulo e o Santos Acabei indo pro Santos Tinha o São Paulo e o Santos Que me queria O negócio da Da Lazio Que era pra 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 Itália Não Eles tinham contratado já o O Cláudio Lopes O lance de você jogar Era por quê? Pra poder Ah Pra ele ganhar Aquela de braço Pra ter um negocinho Tipo eu ganhei Eu ganhei Tá E aí nesse meio tempo Eu consultei Consultei É Os advogados Eu queria entrar na justiça Pra 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 ganhar o meu passe E os advogados Diziam Os advogados A lei Pelé ainda não era Uma coisa Como hoje E os advogados diziam Cara Você ganha Mas você tem que ter um clube Você ganha Mas você tem que ter um clube Você tem que ter um emprego Ele não vai dar o direito De você Trabalhar Sem você ter outro clube E aí o meu empresário Fala Cara Volta a jogar Volta a jogar E aí O Vasco perdeu Em casa Pro Palmeiras E já tinha o jogo De volta E o Lopes Era o técnico Era muito meu amigo O cara Volta Por favor Não sei o que Teve um espaço De tempo Era Rio-São Paulo Não era Não era na semana seguinte Aí eu voltei a treinar Aliás Eu tava treinando Mas tava treinando Separado Voltei a treinar Com o grupo Pra aquele jogo Só que o Lopes Foi fazer Cateterismo No dia do jogo Não era o Lopes No dia do jogo Era o Alci O Alci Portela E era o Filipão O técnico do Palmeiras Me chamou lá Pô vem aqui Caramba Fui lá Quando eu cheguei No vestiário Na época Se assinava ainda A súmula Hoje não tem mais súmula Hoje é eletrônica Então Antes Assinava a súmula Aí você viu na súmula Quando eu vi na súmula Assinado no nome do Romário O nome do Romário Na vaga de capitão Eu olhei pro Isaías Falei Que que é isso Porque eu era o capitão É Aí ele falou Ó Ordem do doutor Exatamente essa frase E o Eurico não tava No vestiário Já sabendo que ia dar merda Claro O cara Então eu não vou jogar Ele não tá cumprindo Com a palavra dele Entendeu a história Tem um contexto Não é só uma briga Não É só uma briga De porra de ego É Tô entendendo todo o contexto Não é só uma briga de ego É uma queda de braço Ele quis tirar a casquinha final Foi A cereja do bolo Foi Enfim Ele não tá mais aqui Pô Entendi Não quero tá aqui Essa é a verdade Tó Falei Falei Tchau!